Ei, você aí de casa, qual você escolhe? Ser um herói ou um vilão? Vilão! Risada, Validinha! Eita bexiga! Tá, qual você escolhe? Gelo ou fogo? Gelo, né? Meu Deus! Tá, ser careca ou ter muito cabelo? Ter muito cabelo, né? Eita bexiga! Tá, fica até o final do vídeo pra você não perder nada! Mangueinho, meu Deus! Ai, eu não tô acreditando pra onde que ele levou a gente! Tudo isso porque você não aceita que pizza é melhor! Alex, o que você tá fazendo aqui? Hora de terminar meu lanche! O que você tá fazendo aqui também, você tá sem? Ai, eu não acredito, Pedro! Eu não faço, né? Eu tava querendo comer meu lanche! Ai, gente, meu Deus! Vocês também viram pra cá, vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui, não? Ai, na moral, eu escutei tucu-tucu de fundo, mas nem sei o que aconteceu! Tá, eu vou explicar, a Mica não aceita que hambúrguer é melhor que pizza! Ai, por favor, todo mundo sabe que pizza é melhor! A hambúrguer, você deve ver melhor que pizza! Ai, meu Deus! Tá, gente, ó, o Maguinho selecionou a gente, eu acho, pra alguma coisa e a gente foi transportado pra aqui! Não tem dúvida! Pizza é muito bom em hambúrguer, também é muito bom! Ah, gente, eu fico nem pizza nem hambúrguer, eu fico lasanha! Gente, que ridículo! É muito óbvio isso! Então, peraí, será que ele colocou a gente num jogo de escolhas e a gente vai ter que escolher entre duas opções? Então, pizza tá no azul, então quem for escolher pizza tem que ficar aqui dentro e quem for escolher hambúrguer ficar no rosa? Pelo visto é! Bom, eu não tenho nem dúvidas! Ah, eu gosto muito de pizza, porque pizza tem vários sabores, mas hambúrguer, eu amo hambúrguer! Ai, deixa eu ver! Ó, pizza é muito escocrança! Isso, eu sempre sabia que você ia ficar do meu lado! Tá, e você, Alex? Vai qual lado? Pizza ou hambúrguer? Eu vou no hambúrguer! Aqui é crocante, mas aqui é bom! Aqui é bom, aqui tem vários sabores, mas ali é grande! Não, mas aqui é muito crocante! Ai, gente, eu seleciono dois a dois! Ai, ai! Ai, peraí! Será que a gente vai meio que empatar ou a gente vai ganhar... Será que vai ganhar pizza? E aí, gente, que era pra isso aí? Hum, ainda não! Meu Deus! Alex! Estranzinho! Estranzinho! Você virou uma pizza! O que aconteceu com eles, Alex? O que aconteceu com eles, Alex? Gente, eu tô muito pesado pra andar! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Pera aí, deixa eu morrer! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu virei um hambúrguer, velho! Olha, tá vendo que eu tô maravilhosa como vocês... Maravilhosamente fina! Porque, meu Deus, vocês tão... Olha a finura! Ai, ai, vai aí! Eu virei um hambúrguer! Eu virei um hambúrguer! Eu virei um hambúrguer! Sai fora, sai fora, mas mordei não! Tá, tudo bem, gente, seguinte... Agora eu... Você vai conseguir correr? Eu não consigo correr... Eu não consigo correr... Meu Deus! Gente! Oi, ele foi! Gente, vem aqui pro canto! A gente voltou normal! Mas eu perdi meu hambúrguer! A gente foi pra outro negócio! Ai, meu Deus, que bom! Perdi meu hambúrguerão! O que que é agora? Fogo ou gelo? Vou ou gelar! Gelo ou fogo! Ou fire ou... Gere ou gelo! Eu vou escolher gelo! Queima ou fogo! Ah, não sei! Muito indeciso, né? Eu acho que fogo é muito legal! Eu vou no fogo, que é mais da hora! Ganhar poderes de fogo! Eu quero ganhar poderes de fogo! Ah, se é pra ganhar poderes... Poderes de fogo! Ah, não, vai no poderes de gelo! Pra eu pensar que fogo... Vem, Alex! Vem, Alex! Eu sei o que você quer! Ai, ai, ai! Quem sabe... O que é? Ô, cabeça de vento, escolhe logo! Escolhe logo! A gente tem que escolher! Alex, você quer ter poderes de fogo ou poderes de gelo? Eu acho que poderes de fogo é mais da hora! A gente queima as coisas! Pode voar! Ela vai fazer o quê? Um picolé! Ai, mas eu posso dar no gelo! Olha, eu amo milkshake, hein? Tá bom, tá bom! Vamos lá, Estranzinho! Bate aí, Estranzinho! Fogo é melhor! Bate aí! Ai, ai! E aí, ganha os poderes de... Gente, vocês estão com frio? Meu Deus, vocês estão congelados! Eu... 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 Ai! Eles congelaram, então, quer dizer que... Ah! Ai, ai, ai! Eu também tô pegando fogo, Estranzinho! Não foi uma boa escolha! Não foi uma boa escolha! Por favor, por favor, por favor, por favor! Vem aqui, Estranzinho! Vem aqui, Estranzinho! Vem aqui, Estranzinho! Ai, tô derretendo o gelo! Ai, tá de boa! Ai, mãe, não para de pegar fogo! Ai, tá quente ainda! Estranzinho! Gente! Gente, gente! A gente tem que voltar pra outra sala! Vou pra outra sala! Descangela, descangela, descangela! Vambora, vambora! Nossa, eu odiei! Ai, já gostei porque aqui é azul! Ai, meu Deus! Azul e amarelo! É azul, não sei nem... Sério, doeu muito, cara! Não, pera aí o que eu preciso fazer! O quê? Medrão! Cem reais ou uma caixa misteriosa? Escolha agora! Cem reais ou uma caixa surpresa? Uma caixa misteriosa! O que que tem na caixa misteriosa? Ah, mas é uma misteriosa, né? Ai, meu Deus! Escolha difícil! Boa lança! Essa é a ponta do meu estelzinho! Cem reais ou um presente misterioso? Olha, presente misterioso pode ser uma coisa maior! Se eu for um playstation... Dica! Cem reais ou um presente misterioso? Cem reais, eu não vou arriscar essa caixa vazia, não! Mas, gente... Vai que tem alguma coisa ruim, só teve coisa ruim, a gente pegou fogo! Se eu abrir aquela caixa e eu virei uma barata! Vai que tem uma barata lá dentro! E ela passa pelo meu bracinho, né? Ai, eu vou ali, acho que ali é melhor! Calma! Olha a caixa pode ter! Como uma barata, igual a amiga falou! Ou pode ter também um playstation 5! 50% de dar coisa boa, 50% de dar coisa ruim! Você vai na caixa de surpresa? Pedro, minha cor, Pedro! Mas é cem reais, né? Já tem! É cem reais, dozinho! Tu vai lá! Já ganhou? Ai, eu vou também! Tô curioso, agora tô curioso! Agora fiquei curioso! Eu quero ganhar caixa misteriosa também! Ai, chegou mesmo! Chegou! Cem reais! Ai, não ganhei! Ai, que bom! Eu não virei uma nota de cem reais! Eu ganhei! Eu ganhei presente! Ganhei presente! Tá, abre aí! Vai, você é primeiro, Sanzinho! Abre aí! É o primeiro? Pode abrir! Tá bom! Olha o que você ganhou! O que você ganhou? Meu Deus! Você viu lançador de TI, Zoume Aranha! Não é possível! Sanzinho, desça isso aí! Calma! Vou testar, vou testar, vou testar! Sanzinho, desça isso aí! Vai! Nossa! Que da hora! Agora eu quero! Já escaneira! Cadê minha caixa misteriosa? Eu sou uma aranha! Eu vou abrir o meu! O que é isso? Eu não sei, mas eu vou testar agora! Meu Deus! Ai, ele é o Flash! Eu ganhei os poderes do Flash! Eu ganhei os poderes do Flash! Eu quero testar uma coisa! Irado! Agora eu quero! Olha isso! Ah, não! Ah, não! Ai, ai, você se separa! Você me arrepende! Ai, ai, você se separa! Muito bom, muito bom! Gente, eu virei o Flash! Olha isso que da hora, gente! Ficou muito rápido, que legal! Eu fiquei bem rápido! Tá, mas a gente vai ter que perder os poderes! Se a gente quiser sair daqui, a gente vai ter que perder os poderes! Ah, mas eu não sei nem que a vaca tuça! Ah, então eu vou indo! Você vai indo? Eu vou na frente! Não vou não! Quero isso arrepender! Não vou, não vou, não vou! Nossa, olha o que o canal faz! Gente, agora é a pergunta do Alex! Vocês não querem ver, não? É do Alex, hein? Fiquei curioso! É do Alex! Vamos lá! Vambora, 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 vambora! Aí, beleza! Tá, ó! A curiosidade vai ficar aqui, gatinho! Qual é? Eu não quero falar não, mas eu ainda tô com o ano do Flash! Eu não perdi meus presentes! Que? Como que é? Não perdi meus presentes! Eu ainda tenho meu relacionamento! Que isso, tá? Tá vendo? Eu fiquei com... Tá, grande disso, Sherlock Holmes! Ahem, vai dentro do bolso aqui! Eu perdi! Eu perdi! Tô sabendo aí! Vamos lá! Diz, grande Sherlock Holmes! Gente, gente! Você tem grandes responsabilidades! Mas, aqui em cima tá escrito, ter muito cabelo ou ser o tchó-tchó! Aqui, ó! É! Isso é isso que eu tava falando! Ter muito cabelo ou ser careca? Tá, tudo bem! Ser careca é ser que nem o Alex! Eu não quero ser careca! O Alex não vai mudar nada! Então, o Alex, você pode ficar aí! Cara, olha só! Se eu tiver muito cabelo, vai ser tipo um cabelo da Rapunzel, pelo que eu tô pensando! Vai dar muito trabalho, não? É, tem cabelo... Ah, não! Não sei quanto é cabelo... Ah, não! Não! É que é muito fácil! Não, logo! Eu ia raspar tudo! É! Ah, logo a zero! Ô, gente! Mas vocês vão perder seus cabelos! O Lettling! Ah, logo a zero! É tão fácil! Ai, meu Deus! Eu não sei se eu tenho certeza que eu vou pegar o Alex! Claro que é isso aqui! Ah, e eu prefiro ter cabelo porque aí a gente pode cortar! E você, Mika? Você prefere que ele tenha muito cabelo ou ficar careca? Eu não quero ficar careca! Eu amo meu cabelo! É, a gente vai cortar o cabelo! Vamos lá! Vai, Mika! Ah, deixa eu ver! Será que ele vai ficar careca? Eu quero ir descarregando! O Alex não vai mudar, né? Meu! Ah! Ficou legal! Ficou legal! Meu Deus do céu! Meu Deus! Vocês estão com muito negócio! Imagina a situação que eles estão muito erridas, né? A situação que eles estão muito erridas! Gente, o que tá acontecendo? Vemborar a encaminhada! O que que foi? O que tá vendo? Meu Deus! Fica, 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 tá, do Pedro, rapidinho! Fica olhando pra mim, rapidinho! Vocês me dá licença! Vocês me dá licença, que eu preciso tirar mais células aqui pra mim, que eu acho que isso é muito bom! Nossa, eu plantei cabelo até no meu queixo, gente! Muito obrigado! Meu Deus! Gente, eu tô com o cabelo muito grande! Tá deixando meu cabelo, isso dói, tá deixando o pé! Eu tô com o cabelo muito grande, gente! É urso, né? Gente! Como você tá com a juba? Tô com uma juba e você tá com a rapuzela aí, ó! Óbvio! Não, foi assim! Olha pra cima, amiga! Nossa! E aí, Papão Noel! Como é que é? Mano, a gente tá com o cabelo grandão, gente! Tá! Justãozinho, para e pensa! Eles têm que cortar cabelo! A gente só tem que fazer uma coisa! Pensazinho, abaixa a cabeça aí! Só pra me olhar no espelho aqui, rapidinho! Ah, é que que é a mentira! Pedrão, adivinha a única coisa que a gente tem que fazer, Pedrão? Hã? Acordar! Canta! Ai, me dá boi! Ai, me dá boi! Nossa, cantou muito! Meu Deus, claramente! Que parada não, mas cantou muito! Muita obrigada, seu bom rapaz, esse negócio! Voltou normal! E cresceu o cabelo! Tá normal! É, ele esqueceu de colocar a peruca, gente! Coloca a peruca, né? Aí, pronto! Agora vem! Foi, foi! Vocês esqueceram, gente! Isso! Tá, deixa eu ver! 20 trilhões de reais! Já vou com 20 trilhões! É claro que é 20 trilhões! Olha o resto! Salvar o mundo! Se o mundo for destruído... Se o mundo for destruído, não vai valer a pena! 20 trilhões de reais! Vamos salvar o mundo, gente! Não tem nem escolha! É, vamos logo! Pelo amor de Deus, não tem nem... Cheguei! Vamos, entrei, todo mundo! Tá, 20 trilhões de reais! Não paga! Salvamento do mundo! Ah, salvar o mundo! É, salvar o mundo ou 20 trilhões de reais? Não tem como! Ó, seguinte, gente! Eu acho que a gente tá chegando perto do final do jogo! Ué, tem... Calma! O que foi? Fica, eu... Ai, meu Deus! Alex! Alex! O que você tá fazendo? Não! Não tem um monte! Alex! Você leu o outro! Você leu o outro! Salvar o mundo, Alex! Ah, é, 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 é! Como que você vai gastar 20 trilhões de reais se o mundo vai acabar? Ah, na lua! Alex, eu tô assistindo! Eu tô assistindo o mundo... Eu tô assistindo o mundo tremer! Gente, gente, gente! Ferrou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me trilha! Ele cai! Eu tô assistindo! Eu tô assistindo! Tchau!